Oh irmão de minha terra, minha pátria, meu Brasil Vou contar-vos uma história, a qual Jesus me incubiu Vou contar dos pioneiros, e do entusiasmo seu Vou falar de nossas igrejas, as assembleias de Deus Daniel Berg e Kunar Vincren, os dois servos do Senhor Chegaram nesta boa terra, desembarcaram sem temor Dezenove de novembro, de mil novecentos e dez Começaram a grande obra, os vasos santos e fiéis Enfrentaram obstáculos, mas lutaram pra vencer Obtiveram resultados, lutaram sem esmurecer Eram bem abnegados, irmão prestem atenção Pois eles eram dedicados, viveram em consagração A rua Cirqueira Mendes, sessenta e sete Em Belém, também tem a sua história Meus irmãos, escutem bem Morava ali, uma família Muito temente ao Senhor Vejam a grande maravilha, e o poder renovador Em Belém, Dona Celina, foi quem primeiro recebeu O batismo prometido, com santo espírito de Deus Falou em línguas estranhas, se pôs a profetizar Muitos se admiraram, quando começaram a buscar O Brasil não conhecia os novos dons espirituais Não conhecia o vento em costes, mas nunca é tarde demais Foi lá em Belém do Pará, onde tudo começou Foi lançada a semente, que no Brasil se espalhou Hoje nós agradecemos a Daniel E com Narvin, creio, os fundadores das assembleias Em 1920, a igreja dos profetas A igreja das missões Que existe nesta terra E está em nossos corações Salve a assembleia de Deus Que revelou o pentecoste no Brasil Salve a assembleia de Deus Que em pouco tempo, tanto progrediu Salve a assembleia de Deus Que dia a dia vai crescendo mais e mais Salve a assembleia de Deus Salve a assembleia de Deus Que vence todo o poder de Satanás Salve a assembleia de Deus A esperança de um Brasil melhor Que desfraudando a bandeira É hospitalenda É a hospita leiga É a hospita leiga E é sempre a maior Salve a assembleia de Deus Que tem fé Que tem fé na palavra do Senhor Salve a assembleia de Deus Que é prudente e dotada de amor Salve a assembleia de Deus A igreja revelada por Jesus Para levar a verdade Que as almas perdidas Trazer para a luz A igreja revelada por Jesus José Muniz Quem está no Acre E Alcibiades E Alcibiades No Amazonas Leandro Luques Em Porto Velho Aceitem a paz Conforme a Bíblia manda Firmino Gouveia Um servo amado Foi colocado Em Pelém do Pará E José Torres Muito atinecado Dirige a obra Dirige a obra De Deus No Macapá De Estevão Ângelo É braço forte Pastor do Campo De Maranhão Eu saúdo com Muita alegria Pastor aceite A minha gratidão Jesus Jesus promete Jesus promete O reino da glória O teu esforço Não será em vão Terás em Cristo A fiel vitória No reino eterno O teu galardão Ao meu pastor Ao meu pastor Paulo Belisário E é Obreiro Lá no Piauí Com muito amor Deus o tem usado Pastor eu peço Continue assim Luiz de Serra Luiz de Serra E Emiliano São os pastores Do Ceará João Batista Um pastor bem forte No Rio Grande do Norte Triunfando está Pastor Antônio E José Apolônio Da Assembleia De Deus Na Paraíba Isaac Rodrigues E Apreu E Lima Lá em Pernambuco Não se desanima Manuel Pereira Em Alagoas Rodrigo Santana Lá na Bahia José Rodrigo Lá em Sergipe Falam de Jesus Com fé e alegria José Reis No Espírito Santo Os mandamentos Sempre tem guardado Levando a cruz pesada Sobre o ombro Mas fielmente Tem perseverado Vá sempre em frente Meu irmão querido Que Jesus Cristo Está ao teu lado Tu és por Deus Um vaso escolhido Para o serviço Poste consagrado Olho Barros E Pastor Olímpio Nicodemos E Moisés Soares Manuel Pereira E Pastor Antônio Tem a vida Em plena santidade Agostinho Valério Francisco Libório Pastor Enoque Pastor Enoque É um grande obreiro Esses pastores São os agraciados No grande estado Do Rio de Janeiro Anselmo Silvestre Em Minas Gerais Em Minas Gerais Eliseu Menezes Lá em Brasília Antônio Inácio Está em Goiás Vejam meus irmãos A grande maravilha Carlos Padilha Lá em Cuiabá Sebastião Sebastião Rodrigues Lá em Curumbá Estão pregando O reino de Deus Pois Jesus Cristo Não vai demorar Pastor Lupercio Que dirige O Brás Manuel Ferreira Lá em Campinas João Correia Firme Lá em Santos Com muito amor Ensina a doutrina José Wellington Lá em Belém Pastor Ataíde Lá em Vila Albina José Ezequiel Lá em Taubaté Todos eles têm A proteção divina Alfredo Reiquitão Lá no Ipiranga Roberto Montonheiro Em São Bernardo Está Joaquim Marcelino Lá em Santo André Cuidando das ovelhas Sem desanimar Todos em São Paulo Trabalhando estão Preparando as almas Pra Jesus levar No primeiro dia No primeiro dia Da ressurreição Pois a Bíblia diz Que não vai demorar José Pimentel Lá no Paraná Satiro Loureiro E Artur Montanha Se Deus permitir Irei-vos visitar Pela fé em Cristo Passarei Macedônia Amados pastores Deus vos abençoe Que o Evangelho Que o Evangelho possa se espalhar Lançai a semente Para colher depois O Santo Crescimento É Jesus quem dá A família do saudoso Pastor Domiciano Que tanto trabalhou Em Santa Catarina Dedico a paz Do Nosso Senhor Jesus E o Salmo 61 Com a proteção divina Música Diz Jaes Tarengel No Rio Grande do Sul Onde o Evangelho Tem se propagado Debaixo deste Imenso Céu Azul Tu és um vaso Bem-aventurado Dedico isso Com amor cristão, eu te amo muito, meu querido irmão Siga-se avante com o mestre ao lado, que serás levado a eterna ansião Finalizando com os missionários, Lourenço Olsen e Bernardo Johnson Heróis ousados de muito valor, em nome deles é que vos abraço E és pastores, servos escolhidos, que tenha espalhado no Brasil inteiro A mensagem santa de paz e amor, no nome bendito do Deus verdadeiro Tudo aqui está lindo, tudo é paz e amor Tudo está colorido, tudo é perfume e flor Em tudo eu vejo um sorriso e ternura no povo amado Com a assembleia eu me recolcijo, pois estou bem feliz neste aniversário Parabéns, parabéns, ó igreja que Deus revelou Neste teu aniversário, vejo teu santuário, transportando de amor Neste teu aniversário, vejo teu santuário, transportando de amor Vejo Jesus se alegrando, ouço os anjos a contar Neste teu aniversário, me ponho também a louvar Tudo aqui é encanto e beleza, até parece que o céu se abriu Vejo a graça de Deus revelada, ó assembleia de Deus no Brasil Parabéns, parabéns, ó igreja que Deus revelou Neste teu aniversário, vejo teu santuário, transportando de amor Neste teu aniversário, vejo teu santuário, transportando de amor Neste teu aniversário, vejo teu santuário, transportando de amor Ele me deu a liberdade Vamos ceiar com Jesus, irmãos Participar do partir do pão Vamos beber com carinho Do cálice da salvação Vamos ceiar com Jesus, irmãos Participar do partir do pão Vamos beber com carinho Do cálice da salvação Jesus é o nosso pastor Ele está nos servindo Jesus é o nosso pastor A santa ceia está repartindo Vamos ceiar com Jesus, irmãos Vamos ceiar com Jesus, irmãos Participar do partir do pão Vamos beber com carinho Do cálice da salvação Do culto de santa ceia Nas assembleias Do cálice da salvação As assembleias de Deus estão marchando Inaugurando Jesus Cristo confirmou As assembleias de Deus estão marchando Inaugurando mais um templo Para Jesus As assembleias de Deus estão marchando Com alegria Com alegria espargindo a grande luz Mais um templo Mais um templo se erigiu em nossa pátria Em benefício deste mundo de amor É porta aberta É porta aberta e é franca a entrada E todos podem desfrutar sem ter temor A entrada tem a ponte preciosa E quem tem sede pode vir se saciar Não há motivos Não há motivos para ninguém ficar de fora A igreja é nossa Por favor, vamos entrar As assembleias de Deus estão marchando Inaugurando mais um templo Para Jesus As assembleias de Deus estão marchando Com alegria espargindo a grande luz Ao culto de doutrina eu vou Ao culto de doutrina eu vou Meu amigo Meu amigo Vou com você Pois eu também Quero a Bíblia conhecer Na assembleia O pastor muito ensina Que a alma convertida Tem que obedecer a Deus E é verdade Pois na Bíblia está escrito Que o crente em Jesus Cristo É preciso ser fiel Ao culto de doutrina eu vou Ao culto de doutrina eu vou Ao culto de doutrina eu vou Meu amigo Vou com você Pois eu também Quero a Bíblia conhecer Na assembleia Na assembleia o pastor também ensina A orar e vigiar Para vencer o tentador E é verdade E é verdade Pois a Bíblia nos avisa Que o crente ocioso Para Jesus não tem valor Ao culto de doutrina eu vou 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 Meu amigo Vou com você Pois eu também Quero a Bíblia conhecer Neste LP documentário Neste LP documentário Vai a minha saldação Ao fiel e consagrado Paulo Leibas Magalão É poeta destacado E renomado professor E além desses predicados De Madureira é o pastor Ao pastor Ao pastor Cícero de Lima Que é fiel conservador De acordo com a Bíblia Saldo em nome do Senhor Apesar de tão idoso É o pastor É um vaso de valor O ancião Muito zeloso Que das lições É sucessor Ao pastor Ao pastor Ao pastor Ao pastor Amado Amado e fiel Que sucedeu José Amaro Desempenhando O seu papel Há muitos outros Há muitos outros Sucessores Cujos nomes Eu não sei Eu ofereço Com carinho O nobre Salmo 23 Três Hoje é o grande dia De batismo 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 Nas águas Aquele que quiser Nascer de novo Vem agora Porque é De graça Hoje é o grande dia De batismo Batismo Nas águas Aquele que quiser Nascer de novo Vem agora Porque é De graça Venha Meu irmão Abra O teu coração E fique perto De Deus E assim irás Morar no céu Hoje é o grande dia De batismo Batismo Nas águas Aquele que quiser Nascer de novo Vem agora Porque é De graça Assembleia Assembleia Convida Você deve Aproveitar Você deve Venha Afluir Nova vida Com Cristo No eterno lar Hoje é o grande dia De batismo Batismo Nas águas Às Aquele que quiser Aquele que quiser Nascer de novo Vem agora Porque é De graça Aquele que quiser